Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Erick Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, ô meus amados. Olha, vem cá, esse, ei, é você meu, vem comigo aqui. Olha, veja bem, veja bem, você está chegando aí no canal aí. O canal aqui é um canal de denúncia. A gente denuncia os falsos profetas e também às vezes a gente dá umas boas risadas aqui, tá certo? O vídeo hoje, eu não vou lhe prometer que eu vou ficar sério nesse vídeo não, tá bom? É da pastora Nadir. Depois aqui, os irmãos que estão chegando agora aí. Todo vídeo da pastora Nadir tem que ter... Eu passo pra vocês uma receita dos alimentos que vocês não podem comer antes de dormir, tá certo? Eu tenho que passar de todo jeito essa receita pra vocês aí. Meus inscritos que estão aqui mais antigos já sabem. Mas quem está chegando agora não sabe, eu vou passar. Pra você não começar a ter essas experiências que ela tem, tá bom? Daqui a pouco eu vou dizer o currículo da pastora Nadir pra vocês. Vocês que não sabem muito. Certo? Ela agora fez um vídeo, faz pouco tempo, me desafiando, desafiando André Carpano, vou da coruja, filha de senhor, desafiando todo mundo aqui. Pra morrer dentro de 15 dias, quem discordar dela, tá bom? Amanhã eu vou fazer um vídeo. Eu vou pegar esse desafio. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. É isso. Eu vou pegar esse desafio. Tô doido pra morrer, vai logo pra glória e pronto. Discordando a pastora Nadir morre. Vamos aqui. Olha, veja bem. Ei. Eu tô aqui pra lhe ajudar, tá certo? Eu peço às irmãs aí. Ei. Eu peço às irmãs aí. Que não fiquem rindo da live. Vocês são outro patamar, vocês. Tá bom. A pastora Nadir agora. Teve uma visão. Entenderam? Com o cantor Cícero Nogueira. Ah, rapaz. Eu nunca parei pra prestar atenção nessa visão. Eu vi lá o canal Vodacuja, meu amigo Raphne lá falando. Eu disse, não, isso aqui não pode passar não. Meus inscritos mandaram pra mim assim. Mas eu recomendo isso aí. Vamos ouvir, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Espera aí. Olha isso. Você tá entendendo, né? Eu tô aqui pra lhe ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo ao canal. Aqui quem me sauda é a pastora Nadir. Neste vídeo de hoje, eu quero entregar uma mensagem pra querido irmão em Cristo, cantor evangélico Cícero Nogueira. Olha aí. A gente já sabe que é pro cantor evangélico Cícero Nogueira. Essa pastora Nadir, rapaz. Ei. Eu vou dizer a você. Essa mulher tem que ser estudada pela NASA. Só que ela disse que perdeu as contas de quantas vezes foi no inferno. Eu, como eu sou um pesquisador, eu gosto de pesquisar, eu fui pesquisar, eu fui buscar o profundo. Primeiro arrebatamento da pastora Nadir, o inferno. Ela tinha dois anos de idade, tá chupando chupeta. Foi. Do nada, apareceu no inferno. Depois voltou. De lá pra cá, ela não parou mais de ir no inferno. Se eu não me engano aqui, no cálculo aqui, mais ou menos, foi 1.287.000 vezes que ela foi no inferno. É isso aí. É muito bom. Ela perdeu a conta, mas como eu sou fã dela, acompanho ela, eu anoto, entenderam? E ela foi no céu duas vezes, parece que foi três. E ela disse que no inferno ela perdeu as contas, mas no céu ela sabe quanta vez ela foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cícero Nogueira. Jesus me mandou te entregar uma mensagem. Rapaz, quem diria? Ei, é sério, meu irmão. O cara passa a vida, eu já pensou, você passa a sua vida todinha vivendo. Todinha. E você morreu como mentiroso. Ei, é sério, meu irmão. Você passa a sua vida todo dia sem vida cristã e depois não é como mentiroso. Vai para o inferno. Eu estava dizendo aqui, lá na igreja, eu pregando, todo mundo até começou a rir na igreja, eu disse só ele. Rico e pobre, rico e pobre, o exemplo. O rico, pelo menos, foi para o inferno. Quando ele estava no mundo, ele comeu do banho, do melhor, teve a melhor roupa, o melhor carro, né? Um Bill Gates da vida. Foi para o inferno, pelo menos no mundo, ele usufruiu do melhor do mundo, né? E o pobre foi para o inferno. É um exemplo. Sim, eu vou para o inferno. Nesse mundo aqui, levei tiro, facada, pedrada na testa, chuto nas costas, murro na cabeça, murro no olho. Entendeu? Só desacerto, só lapada, ainda depois que foi para o inferno. Então é dor e derrota. Você é derrotado aqui, das misérias que você passou, é moreno em barraco de tal, bá. Eita, Jesus Cristo. É. Sabe, não, sofrimento, né? Aí você, quando morre, ainda vai para o inferno. Sofreu aqui, vai sofrer para o resto da vida lá. Veja mesmo. Aí aparecem essas pessoas aqui, da pastora Nadir, mesmo. Com essas histórias dela. Meu Deus, vamos ouvir aí. E me disse que esse vídeo chegaria até você. Tá certo, tá certo. Caro irmão em Cristo. Nesta madrugada do dia 11 de fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Então ela já tem essa revisão há muito tempo. Vamos lá. Na madrugada, se eu mostrar uma visão com você e com seus companheiros de gravadora, pareciam. Tá certo, tá certo. Seus assessores, não sei. Conte logo, irmã. A gente está entendendo. Vai, diga. Sim, pode contar. A gente está entendendo aqui. A gente está entendendo. Agora acreditar já é outra coisa, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Era o que me parecia. Quero ter os assessores. Que te acompanham no teu trabalho. Tá certo, tá certo. Que são todos de gravadoras. Sei, sei, sei. Não é? É, eu estou entendendo. Que chegavam para você e falavam. Para você mudar o seu ritmo de música. O seu repertório. Estou entendendo, estou entendendo. Para você mudar... Vamos entender. Vamos entender. Ela teve uma visão. Ela teve uma visão. E os assessores do cantor Cícero Nogueira chegou perto dele e disse. Era para ele mudar as vestes dele. Mudar o repertório de música dele. Vamos lá, vamos lá. Para vocês entenderem. Vamos lá. Você fazer um regime. Para você ficar elegante. Ué, Bia. O seu ritmo de música. Seu repertório. Para você mudar as suas vestes. Para você fazer um regime. Para você ficar elegante. E cantar com a calça bem abaixo da cintura. Para se mostrar sensual. E eu dizia Cícero Nogueira. Vem a conversa dessa mulher. Essa mulher tem algum feitiço. Tem, tem. Com todo respeito a ela aí. Que estava descolombando a gente hoje de novo. Ela tem algum feitiço, meu. Para o homem musculoso. É. Para o homem bombado. Para o homem que bota essas roupinhas. A coxa. Ela tem, ela tem. Ela teve a coragem de dizer que foi lá no inferno. É. E viu homens lá. Com a genitária do tamanho de um poste. É. Foi essa aí. Diz que foi lá no inferno e viu cada homem musculoso. Com a genitária do tamanho de um poste. É. Essa senhora também. Pastora Nadir também. Que estava convocando um jejum. É. Jejum. Para aumentar o tamanho da genitária do marido e das esposas. É. Ela deu conselho aqui. Você que tem seu esposo. Que tem um barquinho pequenininho. Vamos orar. Jejuar. E orar. Porque. Com oração resolve tudo. O barcão fica. Vira um Titanic. Essa santa mulher de Deus aí. Dessa idade. Mentindo tanto. Ela mente. Ela mente com força. Rapaz. É o outro lá. Pastor Jujuba. Agora foi arrebatado o dente do rapaz. Deus veio aqui na terra. E arrebatou um dente. Do interno de lá da clínica dele. É. É tudo assim. É tudo assim aqui. É. Mulher dizer. Convocar um jejum. Para aumentar. O barquinho do homem. Para a mulher ter um barcão. Um Titanic dentro de casa. Veja a qualidade da mulher. Essa daí. Meus irmãos. Eu não pego leve não. Sabe por que eu não pego leve? Sabe por que eu não pego leve? Porque ela é dessa idade. Ela para ter vergonha na cara. Para não estar descunhambando a gente aqui. Entendeu? A gente que denuncia. Ela fica descunhambando. De tudo que não presta. Por isso que eu levo na brincadeira. Entendeu? Eu levo na brincadeira mesmo. Agora eu estava desafiando. Dizendo que quem falou dela vai morrer. Vai acontecer. Vem a bobozeira que a mulher fala. Escute bem. Vocês aqui. Que estão me ouvindo aqui. Qual o pecado de uma pessoa fazer um regime? Qual o pecado? Me diga aí. Você está ficando gorda. Gordo. Fazer um regime. É pecado ter um corpo bonito? Pensa. Para ela é. Para os outros e outros aí. É pecado ter um corpo bonito? Não é pecado ter o corpo de todo jeito, né? Né? Se cuidar. Ter uma boa alimentação. Regrair uma alimentação. Uma boa alimentação. Para ter um corpo sadio. Fazer exercício físico. Fazer esporte. É pecado. Vai tudo para o inferno. Você tem que ficar obeso. Com dois mil, três mil quilos. Para ir para o céu. Vê o que ela está falando aqui. Meu amigo. Se cuide. Seu corpo é sempre morado no Espírito Santo. A pessoa, quando é muito... Fica muito gordo mesmo. Qualquer coisinha. É um ataque na cardíaca na hora, meu amado. E a pessoa morre. Você vê que nessa pandemia. Qual é a pessoa que está na área de risco? É a qual? A mais forte. Amigo meu aqui, ó. Pagodeiro. Olha a fortão aqui, ó. Gente boa. Da melhor qualidade. Pegou aí, ó. Obeso. Pegou esse negócio aí. Não passou... Não passou três dias vivo, irmão. E a pessoa vem aqui para falar essas baboseiras. Vamos lá. Nogueira, naquela visão, falava Cícero... Mesmo. Que são donos de gravadoras. Não é? Eles chegavam para você e falavam. Para você mudar o seu ritmo de música. Seu repertório. Para você mudar as suas vestes. Para você fazer um regime. Para você ficar elegante. E cantar com a calça bem abaixo da cintura. Para se mostrar sensual. E eu dizia Cícero Nogueira. Naquela visão, falava Cícero Nogueira, irmão. Você não precisa disso. Por que ele não precisa disso, pastora Nadir? Porque ele já está bom do jeito que ele está, né? Veja. Olha, imagine só Deus dando uma visão. Uma pessoa disso aí. De um cara querer... Fazer um regime. E ter um corpo melhor. Ela já diz que é logo sensual. Porque é invejosa, viu? A maioria aqui é invejoso. Ver uma mulher bonita na rua. Arrumadinha. Diz que vai logo para o inferno. Ver uma mulher bem bonita. Diz que vai para o inferno. Que é vaidade. Eles têm inveja, entendeu? É, eles têm inveja. Como homens também têm. Despeito e inveja do outro. Ver o cara arrumado, bem organizado. Ver o cara comprando um carro novo. Diz logo que é vaidade. Que vai para o inferno. Ver o cara andando elegante. Vai para o inferno. Comprando paletó bom. Se arrumando. Se organizando. Vai tudo para o inferno. Tem que andar maltrapilho. É, os filhos da treva tem que andar bonitão, arrumadão. Do bom e do melhor. Agora a gente que é crente tem que ser miserável. Tem que passar na fome mesmo. E me ver na miséria. O pensamento deles é esse. Entendeu? Eles esquecem que Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus deu riqueza também. Quando a gente trabalha honestamente. Que a gente soa para ganhar nosso dinheiro. Primeiro, Deus nos abençoa e faz a gente prosperar. Eu morava no barco de Itauba que não tinha nem banheiro. Hoje eu moro em uma casinha organizada. Minha mãe morava no barco de Itauba que não tinha banheiro. Hoje minha mãe mora bem. Tem uma casinha de aluguel e tudo. E aí? Quer dizer que as coisas para Deus, para a vida da gente, é só miséria, só destruição, só desgraça. Que os profetas só prefetizam a desgraça na vida da gente. Será que é isso que Deus quer para a vida da gente, meus irmãos? Vamos lá, vamos lá. Irmão. Jesus te usa, Jesus está na sua vida. E você pouco me dava ouvidos. Ela falava e Cicero não dava ouvidos a ela. Ela falava e Cicero não dava ouvidos. Aí vem o outro. Profeta da Calcinha. Tem um Profeta da Calcinha aí, viu? Vocês conhecem aqui no canal. Vocês estão chegando agora. Profeta da Calcinha. É o profeta que anda nas igrejas adivinhando. Modelo e cor da calcinha das irmãs. Deus dá uma visão de raio-x a ele. Ele vê a irmã e indica qual é a cor da calcinha da irmã. E se é fio dental, que tamanho é tudinho. É, ele vê. Todas as igrejas que ele chega, Deus dá uma revelação aí. Olha, aquela irmã, a calcinha daquela irmã é dessa cor, assim, assim. É. Estou aqui com um desafio para ele. Ele vai adivinhar a cor da cueca de Alexandre Frota. Ei. É, rapaz. Ei. Profeta da Calcinha. Eu quero que você adivinhe. Já que você gosta de adivinhar a cor de calcinha da mulher dos outros, né? Quero que você adivinhe a cor da cueca de Alexandre Frota. Lá no Congresso, quando ele estiver... Quando ele está lá em cima falando. Adivinha a cor da cueca dele. Certo? Eu vou mandar para você. Mande seu zap para mim, que eu vou mandar para você no privado. Umas quatro fotos. Vou pesquisar aqui umas quatro fotos de Alexandre Frota. Vou mandar para você. Para você adivinhar a cor da cueca dele. Ele vai criar vergonha na sua cara, irmão. Conversa de Deus usando o túmulo para revelar a calcinha da mulher. Você está precisando criar vergonha na cara, né? Vamos lá. Aqui. E você pouco me dava ouvidos. É. E você começava a abaixar suas calças e a fazer gestos sensuais e suspender a camisa. Ei, rapaz. Ei, Cícero. Respeita a pastora Nadir, rapaz. Que é isso? Que é isso? Que baixaria é essa aqui? Que baixaria é essa aqui no canal agora? Você respeita a pastora Nadir, rapaz. Aí o profeta da calcinha apareceu e disse. Porque eu te amo, Nadir. Olha, veja bem. Olha aí. Olha aí. Ei, ei. Ei. Você é tarado, é? Você é negócio tarado. Mas, rapaz. Olha aí, irmão. Oi, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Como é que Deus vai dar uma visão dessa uma senhora, irmão? Do cantor abaixando a calça e fazendo gestos e observando para ela, irmão. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Que taré é essa? Que vento de ser esse, rapaz? Rapaz. Olha. Aí as irmãs ficam rindo aí na live. Eu vou fazer o quê, velho? Eu vou fazer. Aí vir esse irmão fica tirando. Eu vou fazer o quê? Me diga. Eu vou fazer o quê? Ô, Cícero, rapaz. Que negócio é esse? Ô, Cicinho. Cicinho, rapaz. Pare com isso, Cicinho. Se acenando para a pastora Nadir. Dando em cima da pastora Nadir. Que negócio é esse, Cicinho? Procure seu lugar, rapaz. Olha para aí. Olha para aqui. Sua vida. E você pouco me dava ouvidos. Aí. E você começava a abaixar suas calças e a fazer gestos sensuais e suspender a camisa, amostrando um pouco da barriga. E ali eu lembrava a você de uma música tua que eu não conheço outro nome. É que fala da ressurreição da filha de Jário. Nome que ressuscitou a filha de Jário. Ela estava olhando para o cara, abaixando a calcinha e levantando... Abaixando a calcinha, não. Abaixando a calça e levantando a blusa e fazendo gestos e observando para ela. Aí vem na mente dela um louvor que ele cantava. Rapaz. Irmão. É sério mesmo isso aí. Rapaz. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Olha, olha. Peraí, peraí, peraí. Você que está aí na live, que chegou agora. Minha nova inscrita aqui no canal. Evite comer esses alimentos antes de dormir. Se eu esquecer de algum alimento, meus inscritos... Escreva aí para eles aí. Primeiramente. Vamos lá. Mão de vaca. Bora. Chambaril. Mocotó. Rabada. Pirão de caranguejo. Pirão de gamum. Pirão de costela. Tripinha de porco assado. Buchada. Mocotó. Evite comer esses alimentos antes de dormir. Por que, irmão Eric? Por que? Olha aí. Veja, veja, veja. Ei, eu estou aqui para lhe ajudar. O seguinte é isso. Esse povo aí, pastora Nadia, esses aí que tem a visão aí. Alguns, não todos. Eles comem essa comida pesada. Pastora Nadia, uma vez, era... Faltava dez para meia-noite. Ela estava com uma buchada e com uma garrafa de água comendo, com pacote de farinha. Aí, quando ela foi dormir, no outro dia, ela veio dizer que tinha sido arrebatada. Tá certo? Segundo informações do meu repórter aí, que eu tenho um repórter espalhado por todo o Brasil, entendeu? Meus inscritos são meus repórter. Aí sai por aí procurando tudo e manda para mim aqui e a gente vai escavar aqui. Aí, quando você come essa comida de noite, você sonha com um palito de fósforo, um palito de fósforo aceso. Você diz que foi arrebatado no inferno. Você sonha, a selpe vem e corta a sua luz. Aí você vai ligar, fica tudo escuro, não tem luz. Aí você pensa que está arrebatado no ar. Você sonha com a torneira ligada, diz que está vindo um tsunami. Você sonha com o fogão aceso, diz que o mundo vai se acabar, que Deus lhe mostrou que o mundo vai se acabar. Você vai andando, leva uma captadinha de pombo nas costas, um carimbo de um pombo. Você diz que é um sinal do Espírito Santo com a revelação, uma visão para você passar para o povo. Eu estou lhe aconselhando. Olha, veja bem. Eu estou lhe aconselhando para o seu bem, entendeu? Mas que você quiser, comer o que você quiser aí, para dormir, pode dormir. Agora depois não vem aqui. Irmão, é, corre por mim que eu estou sendo arrebatado. Irmão, é, que eu fui arrebatado. Irmão, é, que eu tive uma visão. Evita esses alimentos, certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu não sei o que ela foi comer, o que agora sonhou com o cara abaixando as calças, mas vamos lá. Olha a conversa dela dizendo que Jesus disse que deu essa música a ele e Deus se deleita nele quando ele canta. Deus se deleita nele quando ele canta. É que nem Vitória Fernandes foi arrebatada por céu e chegou lá, viu os anjos cantando a música de Aliano Martim. Foi. Cantando a música de Aliano Martim para Deus e Deus batendo palma, alegre com aquela música. Meu amigo, segundo Vitória Fernandes também, viu uma mulher sendo agredida pelo anjo Gabriel lá no céu. O anjo Gabriel espancou a mulher e empurrou ela de lá de cima, embaixo. Vamos lá, vamos lá. Essa música, este louvor, quando você oferece esse louvor a ele, ele se deleita em ti. Olha aí. E ele te ama do jeito que você é, seu irmão. Não caia na... É, seu irmão Gabriel, não se cuide não, não se cuide não, que Deus lhe ama do jeito que você está aí. Se cuide não. Se cuide não, viu? Madilha desses homens, faltos de entendimento, que querem te tirar o são, que Deus te deu, querem que você mude. Ô, glória. Aleluia. É forte, é forte, é forte, é forte. Dá em ouvidos a voz do Senhor, tem um tempo. É forte, é forte, é forte, é forte. Que manda te avisar. Deus dá uma visão a uma mulher de um cantor, tirando a calça e fazendo gestos obsceno para ela. Eita, é forte demais. É forte. É forte. Terra. É forte. Vamos lá. No livro de provérbios. Não, aí já vem, aí já vem empurrar versículo bíblico, meu amigo. Já vem empurrar versículo sem contexto para concordar com a besteira que fala, viu? Oferece. Rejeita as fábulas. Rejeite os pratos do diabo. Foge da tentação da concupiscência da carne. Tá bom? Mostrar aqui, só um pedacinho do negócio aqui a vocês aqui, viu? Só um pedacinho aqui, viu? Só um pouquinho, um pouquinho de nada. Glória a Deus, não é? Quando a pessoa fala gíria, afia a língua contra as ovelhas como espadas agudas, envenenando as almas com o evangelho sumo, com o evangelho xerocado, o evangelho que não salva ninguém. Glória a Deus. De todas... Vou aqui encerrar o vídeo aqui, certo? Com ela falando em línguas aqui, é... Orando, estou orando por você, viu? Receba aí. Abra temperada. Mas vamos ver se essa língua, se esse registro, as inflamações do inferno, em juízo, tu a condenarás. Por sete, tu foge de nós, em nome de Jesus, minha língua, e a língua do meu próximo. Saia, por um caminho tu vieste, mas por sete, tu foge de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem espada de dois rumos em sua mão. Amém. 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 E agora... É complicado, viu? É complicado. Você ouviu uma coisa dessa aí e o povo acreditar que essa é uma língua de Deus, é a língua dos anjos. Você tem que aguentar um negócio desse, né? A palavra de Deus em Coríntios diz que Paulo Diqui prefere falar cinco palavras que todo mundo entenda de que 10 mil que ninguém entenda nada, 20 mil 30 mil, 40 mil, 100 mil pode ser quantas palavras for melhor é você falar as palavras que o povo entenda muitas pessoas querem passar aqui que são muito espirituais falando em língua é quando na verdade é a carne que está ali e muitas pessoas acreditam sabe porque eu digo a você? se eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você do jeito que eu estou falando com você você me entende? se eu disser que Jesus te ama, que Jesus quer te salvar você me entende? e se eu ficar assim bra 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 achubrabá labestai bra bra chubrabrabá bra barará bra bababá achubrabá, chubrabá você me entende? você me entende? e a palavra de Deus diz onde estiver falando em língua tem que ter um interprete para interpretar Mas eles fazem do jeito que eles querem Porque eles são muitos espirituais Está aí Mais uma visão dela Dizendo que Deus mostrou o cantor Tirando a calça na frente dela E fazendo gestos obsceno para ela Vejam Vejam Esse povo aqui Muitos aqui no Youtube Se você não tiver cuidado Ele quer controlar a tua casa, a tua vida e a tua família É isso aí Quer controlar a tua vida por completo Quer controlar o teu dinheiro, quer controlar tudo Mas na hora que tu mais precisa Que tu está no chão Ele não vem te ajudar A maioria aqui A outra lá A querida Dan estava dando uma de espiritual aqui Pedindo perdão a todo mundo Vazou aí De lá do imêmbro dela Um vídeo dela aí, que eu vou fazer um vídeo aqui falando Ela chamou Uma menina autista De suja, de imunda, de podre Que a casa dela, quando essa menina entrava lá Fedia a casa dela Era muito imunda essa menina Humilhou essa menina Aqui no Youtube Uma menina autista, doente Para vocês verem como é que é esse povo aí Eu tenho o maior temor, meus irmãos De chegar aqui e dizer para você Que Deus mandou falar alguma coisa para você Eu tenho o maior temor Porque eu não uso o nome do meu Deus em vão Entendeu? No dia que você veio Abrindo a boca aqui Dizendo que Deus mandou lhe dizer Realmente Deus mandou falar para você Deus já me deu Tive várias experiências com Deus De vários pastores aqui Que Deus me mostra Que estão em pecado Estão fazendo várias e várias coisas erradas Eu nunca cheguei aqui Para expor Os pecados que ele pratica As imundícias Até lá do Juju Se você soubesse as coisas Que eu sei do Juju Com prova aqui Se eu expulsa Se eu colocasse aqui, meu irmão Destruir o ministério dele O cara tem a capacidade De fazer um vídeo Dizendo que Deus Jesus Cristo Arrebatou um dente Arrebatou um dente, meu irmão Aí ia fazer a pessoa de palhaço Aí ia zombar das pessoas Disso como começou a expulsar um demônio A luz ficou piscando Ele disse que era o diabo Depois que o demônio foi expulso A luz começou do mesmo jeito A luz com defeito E um bocado de pessoas Acredita Infelizmente, meu irmão Por isso que eu levo na brincadeira Tá aí O outro profeta Lá calcinha lá Veve desafiando todo mundo Dizendo que quem discorda dele morre Que faz isso e aquilo O outro são assim Não conhece o amor de Cristo Porque eu mesmo não tenho raiva De nenhuma pessoa Que eu denunciei aqui Eu tenho raiva, entendeu? Eu peço pra Deus Ter até misericórdia, meu irmão Porque é difícil Você não acha que eu tô feliz Porque eu tô vendo Pastor Júlio César separado, não Não tô, não Tô uma família destruída Mas só que ele plantou aquilo ali Ele plantou pra colher aquilo ali Ele desprezou a esposa dele Você tá entendendo? Valoriza as pessoas que Deus coloca do teu lado Valoriza as pessoas que não tiram nada de você Que cuidam de você Valoriza as pessoas que te amam Quando tu tem e quando tu não tem Você tá entendendo? Não troque o amor da sua vida toda Pelo momento Valorize Tem um amigo meu Que tá até em depressão E disse Meu irmão Érico Eu errei tanto na minha vida Perdi minha família Perdi tudo E eu sempre converso com ele Entenderam meus irmãos? Isso é uma vergonha Pro evangelho de Cristo Fazer uma coisa dessa E depois vir aí Falar em língua Primeiro No começo do vídeo Aquela Começa de esculhambando Chama a gente de urubu De cobra De tudo que não presta É difícil, viu? Mas eu amo você De fundo do meu coração Agradeço a todos Que ficaram aguentando Esse neguinho chato até agora Tá certo? Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amanhã talvez eu faça um vídeo Dela aí Ameaçando a gente Tudim fazendo um desafio E eu vou aceitar Esse desafio dela Que ela fez Pra quem discordar dela Morrer em 15 dias E eu vou discordar dela aqui E vou dizer a ela Que aceita esse desafio dela, né? Se ela for mulher de Deus mesmo Eu vou aceitar esse desafio aqui Aí em 15 dias Eu vou morrer Certo? Meus irmãos Eu amo vocês Tá vendo aí Essas coisas aí? É isso aí É É o evangelho É o povo santo De Deus Isso é o povo santo Que eles dizem que são Deus abençoe Em nome de Jesus Só a misericórdia Viu, meus irmãos?